A senescência das folhas pode ser atrasada pelas citociminas. Não sei se vocês lembram, mas a senescência é a morte programada das células. Ou seja, quando a planta está em senescência, significa que as suas células estão morrendo e que o ciclo da planta vai terminar. Claro que isso também pode acontecer em determinados órgãos. Algumas folhas podem senescer e isso não levar à morte da planta. Mas em algumas espécies, a senescência ocorre no geral, no caso, a planta inteira. Então, na maioria das espécies, quando as folhas são removidas, elas ficam amarelas. Então, esse amarelecimento pode ser atrasado pelas citociminas. Fizeram um experimento com a espécie Xantio-estrumário. Eles retiraram folhas dessa espécie e colocaram em água. E aí, eles observaram que essas folhas ficaram amarelas em torno de 10 dias. Se você fizer esse experimento, você poderá comprovar isso também. E aí, eles também retiraram folhas dessa mesma espécie e colocaram essas folhas em água, com 10 miligramas por litro de citociminas. E eles observaram que a cor verde e a aparência da folha foi mantida. E qual que é a vantagem? Qual que seria a vantagem de atrasar o período de senescência nas plantas? Um trabalho que foi realizado no ano de 2001, demonstrou que esse atraso em plantas de alface aumentou o período de vida do alface no campo. Consequentemente, o alface teve uma maior possibilidade de realizar um tempo maior para realizar a fotossíntese. Então, a produtividade desses alfaces foi maior. Nessa imagem aqui, vocês podem observar aqui as plantas controle, com as folhas aqui em senescência. E vocês podem observar aqui as plantas transgênicas. No mesmo período, as folhas ainda não estavam em senescência. Então, a produtividade dessas plantas foi superior. Vocês já ouviram falar no fenômeno que é denominado de fasciação? A fasciação é quando as células do meristema apical se proliferam de forma desordenada. E isso forma estruturas que têm uma aparência estranha. E no caso aqui, por exemplo, do abacaxi, até inviabiliza a comercialização do fruto. Essa proliferação das células, essa divisão celular de forma desordenada, ela é causada por altos níveis de citocininas. E essas citocininas, elas são produzidas pela interação com bactérias, com fungos, insetos e vírus. Quando vocês estudarem fitopatologia, vocês vão ver que a fasciação é um sintoma comum em algumas doenças, que são provocadas por diversos tipos de patógenos. Mas a fasciação, ela pode ser vantajosa em alguns casos. Essa flor aqui, acredito que muitos de vocês devam conhecê-la, é a crista de galo. Quando o processo de fasciação ocorre, formam flores mais belas, que são muito apreciadas pelas pessoas. Inclusive, tem casos de cactos, que sofrem esse fenômeno e eles são considerados uma raridade. Os colecionadores gostam bastante. Então, tem um valor comercial interessante. A condição nutricional da planta, ela vai regular os níveis de citocininas. Então, a razão citocinina-auxina, ela vai determinar a taxa de crescimento relativa da raiz e da parte aérea. Dessa forma, se a concentração de citocinina for alta, a planta entende, né? Lembrem-se que os hormônios, eles são mensageiros, né? Eles levam informações entre as células, né? Para coordenar o desenvolvimento das plantas. Então, a planta, ela vai entender que ela precisa investir no crescimento da parte aérea. E, caso contrário, né? Se for o nível de auxílio, se o nível de auxílio é que for alto, ela entende que ela precisa investir no crescimento radicular. Então, quando os níveis nutricionais do solo são baixos, né? Em resposta a isso, os teores de citocinina também são reduzidos. E aí, o que a planta passa a fazer, né? O alto teor de citocinina manda uma mensagem, né? Para a planta. E aí, ela sabe que ela vai precisar aumentar o crescimento radicular. Porque os teores de nutrientes no solo são baixos. E ela precisa, então, expandir, né? O volume radicular para que ela possa obter nutrientes. E, se as condições nutricionais do solo são ótimas, os teores de citocinina, eles passam a ser elevados, né? O que demonstra para a planta, né? Passa a mensagem para a planta de que ela precisa investir no crescimento da parte aérea, né? Consequentemente, aumentando a sua capacidade fotossintética. E aí, combinando a planta de que ela vai precisar e atribuir nosso canto de fil towards ou back cover, né?